Lique Gás, boa tarde. Tá bom, já vai aí. A PR Petrobras, pode confiar, é Lique Gás. Quem cozinha sabe que na hora de botar a panela no fogo, tem que tá tudo na mão. Precisou? Tá na mão. Você liga e a gente entrega rapidinho o seu Lique Gás. Abril, nesta quarta-feira, se estende até o dia 15 de janeiro as inscrições para o concurso do Banrisul. O valor da inscrição será de R$ 42,00. O concurso destina-se a selecionar candidatos para o provimento de 200 vagas e formação de cadastro reserva durante o prazo de validade do concurso para o cargo de escriturário. Para a região de Camacu, é a previsão de 6 vagas mais cadastro reserva, inclui a região dos municípios de Amaral-Verrador, Serro Grande do Sul, Cristal e Dom Feliciano em São Lourenço do Sul. O salário é de mais de R$ 2.000,00 após aprovação no contrato de experiência de 90 dias. Além disso, ainda há benefícios como gratificação semestral, auxílio-sexta alimentação, auxílio-refeição, participação nos lucros e resultados, plano de saúde médico e odontológico e plano de previdência privada. Para mais informações, entre no site concursosfcc.com.br. Música